RazukiTV é um canal de humor, não de gameplay. Gameplay é que todo mundo sabe, que é coisa de criança mongolona. Salve rapaziada, aqui é a Razuki com mais um vídeo no LEGO Marvel Super... não, de novo. Salve rapaziada, aqui é o Razuki e esse é o Deys do Atari com mais um vídeo do jogo LEGO Marvel Super Heroes desbloqueando os personagens sem limites. No outro vídeo eu desbloqueei a gata negra e hoje eu vou desbloquear mais um. Quer ver? Duvida? 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 Quem duvidou se lascou. Vou aqui nesse aqui, acho que é o Green Goblin, o nome desse bicho aí. Certo? Vamos com a gata negra que eu tenho certeza que ela corre sem limites, quer ver? Não, não corre, ela vai devagar. Tô tirando uma corrida com esse carro aqui. Ai, filha da mãe. Ok, não tire racha com o automóvel. Fica a dica aí de hoje do Razuki. Vamos comer de gelo que é mais rápido. Ele vai no patins aqui, mas... Tchan, 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 tchan. Certo. O carinha que eu quero desbloquear tá lá em cima, então eu vou usar um voador aqui, como por exemplo... O Máquina de Combate. Ele tá em cima desse prédio aqui, vamos ver como é que faz pra abrir. Ok, acho que é só desbloquear, não, é só derreter. Vou usar o mago. Olha ele aí, ó. Se quer, hein? Ok, já descobri que o raio do mago não é um raio de calor. Agora eu vou usar o Tocha Humana. Tocha Humana é certeza, velho. Aí, derretei uma paradinha aqui. Já era. Eu falei o nome errado. O Green Goblin é o... Doente Verde, né? Esse aqui é o Super Screw. Parabéns, viu? O nome aí é muito bacana. Vamos ver como é que é esse personagem, o que ele faz. Aqui. Comprado. Olha ele aí. Esse aqui é um personagem que, se eu não me engano, ele é vilão do Hulk. E ele tem o poder de... Tacar fogo nas paradas. Aí sim. Tacar fogo é sempre útil, né? Tacar fogo lá. Ele tem um raio de fogo. Tem. E ele voa. Aí é um Tocha Humana, ó lá. É um Tocha Humana meio ogro. Tipo um Duende. Legal. Será que no ar ele tem algum poder? Ah, tem. Ele deve dar o... O raio Zeta dele aqui. Ó lá. Bacana. Se você precisar de um personagem de fogo e quiser uma opção aí mais divertida, diferente, você usa o... Não é o nome do cabra? Super Skrull. Super Skrull? Super Skrull. Nossa, apertei todos os botões aqui. Super Skrull. Parabéns, viu Super Skrull? Você é um personagem muito legal. Gostei de você. Quero te alcançar. Tenho em maqui. Por que eu tô cantando Claudinho e Buchecha, né? Esses vídeos desse canal tá ficando cada vez mais esquisito. Beleza. Esse é o personagem desbloqueado de hoje. Que é o Super Skrull. Um personagem com poderes legaizinhos. e que vai se despedir dando um acrobático mortal pra trás e se espatifando lá no chão em 3, 2, 1 e tchau. Não, não era mortal pra trás. E era pra se espatifar no chão. Você tá fazendo tudo errado, viu? Tá despedido. Tá despedido. É, não adianta fazer essa paradinha aí, não. Fica nervoso. Vai agora procurar outro emprego. Ficou. Ficou. Ficou.